Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse A mente que acredita em Buda é a natureza búdica e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta reunião da Associação da Prosperidade da Seiiti Anoia do Brasil. É uma alegria receber todos vocês para juntos podermos aprender a prosperar cada vez mais através do estudo do ensinamento da Seiiti Anoia, essa filosofia maravilhosa que transforma a nossa visão de vida e transformando dessa forma a nossa vida. Estudaremos hoje o capítulo 2 do livro Chave da Provisão Infinita, A Sabedoria Espiritual que Orienta a Riqueza. E para iniciarmos esse estudo, no livro Imaginação Criadora do Royal James Davis, ele traz algo para que a gente possa pontuar e embasar nosso estudo. Ele diz que há um poder, no capítulo 1, ele diz o seguinte, há um poder que controla e regula o universo. E cada um de nós pode cooperar com esse poder para que a gente possa viver realmente uma vida de prosperidade, uma vida de alegria e de felicidade. Que poder é esse? Como é que nós podemos cooperar com esse poder para que nós possamos viver aqui e agora a verdadeira prosperidade? Que mudanças de concepção de vida de homem e do mundo que nós vamos precisar desenvolver para que realmente mude a nossa postura mental e mudando a nossa postura mental, nós mudarmos tudo o que está manifestado na nossa vida. Então, esses são os caminhos que nós vamos percorrer ao longo do estudo. E aqui no prefácio, no livro Chave da Provisão Infinita, o professor Massaharo, ele nos traz o seguinte, Muitas pessoas que viviam clausuradas na visão do mundo de até agora fundamentado no culto ao dinheiro e ao materialismo considerarão algo incompreensível a grandiosa declaração de que há infinitas riquezas no universo. Entretanto, o único caminho que oferece uma saída para a situação de impasse que o mundo viveu até hoje é o despertar para esta verdade e estabelecer uma nova postura diante da vida. Ou seja, sair de uma visão materialista que eu acredito que o que existe verdadeiramente é aquilo que está ao meu redor, aquilo que eu consigo enxergar, sentir com os meus sentidos e passar por uma visão espiritualista, uma concepção que permeia todo esse universo de riquezas inesgotáveis. E ele continua dizendo, É desejável que comprovem o quanto antes o modo de viver verdadeiro e infinitamente próspero. Quem pensa, a matéria que vemos com os olhos existe de fato? Nada tem de diferente do homem da antiguidade que eles acreditavam que a lua sobe as montanhas do leste e desce e se põe no mar do oeste. Mudando então a postura mental, abrirão, todas as portas se abrirão dos depósitos, dos imensos tesouros deste reino de Deus. Então, o nosso caminhar, o nosso estudo, ele passa por isso, pelo entendimento desses pontos. Então, na página 14 aqui, ainda na chave da provisão infinita, o professor Massahari, ele nos diz que na essência do universo existe uma substância espiritual invisível e impalpável e dela surgem todas as coisas. Podemos relembrar como é que surgiu todo este mundo. Do nada, surgiram todas as coisas. De algo que era invisível e impalpável, deitou ali uma energia nessa substância, uma força, um poder nessa substância espiritual que era invisível aos olhos, aos olhos humanos. E aí, todas as coisas passaram a surgir. E aí, então, ele diz para nós aqui, a matéria é nada. Tudo surge do nada. E aí, o professor Katsumi Tokuhisa, no livro Todos Podem Ter Sucesso, A página 154, ele traz para nós o seguinte, gerar tudo através do nada. Vocês vão perceber, nós todos vamos perceber, quando fala no nada, é o nada onde tudo brota. Não um nada estéreo, que dali nada se desenvolve, mas onde todas as coisas passam a se manifestar. E ele diz o seguinte, O princípio da provisão infinita, pregada pela Sei-Chi Onoê, surgiu no momento em que o mestre Massaharu Taniguchi alcançou a iluminação. O mestre meditou muito para conhecer a verdade e finalmente recebeu a seguinte revelação divina, a matéria não existe. E ele continua mais aqui no último parágrafo e diz, Portanto, tudo surge do nada. Tudo surge do nada. Ou seja, ele despertou para a verdade de que tudo no mundo fenomênico é manifestação da mente. Tudo no mundo fenomênico, ou no mundo dois sentidos, eles é manifestação da mente. Mudando a mente, o fenômeno muda. E não é que existe o mundo imutável chamado mundo fenomênico. Então, na verdade, o que ele nos diz aqui é que tudo que está ao nosso redor é manifestação da nossa mente. Aí vem a resposta para o nosso poder. Se utilizarmos corretamente a nossa mente, podemos transformar na hora que nós desejarmos o que está ao nosso redor. As nossas situações, qualquer situação que a gente, que nós estejamos vivendo. E aí, ele continua dizendo para nós o seguinte, aqui na chave da provisão infinita. se nós deitarmos palavras de fé sob essa substância espiritual, receberemos tudo, seja o que for. Então, na verdade, a substância espiritual invisível, sem forma, é que tudo vai fazer brotar se deitarmos palavras de fé. E olha o que o professor Massaro diz em seguida, que aí faz a gente pensar um pouquinho. Ele diz, apenas aquilo que solicitamos manifesta-se. Ou seja, o que tem na minha vida hoje é aquilo que eu declarei, é aquilo que eu solicitei ao universo, é aquilo que a partir daquilo que eu emito de pensamento e de palavra, que é isso que faz manifestar o pensamento e a palavra, é que faz manifestar aqui e agora, informa o que é material. Então, se apenas o que eu solicito manifesta-se, aí reside o poder para que nós possamos cooperar com essa substância, essa força que existe no universo para concretizar todas as maravilhas da provisão infinita aqui e agora. E aí, o mestre Massaro, ainda aqui, neste livro, ele fala, a única carência, a provisão, a provisão infinita, a provisão é infinita, essa substância espiritual sem forma ela é infinita, por isso que ele anteriormente eu falei, se deitarmos palavras de fé sob a substância espiritual, receberemos tudo, seja o que for. Quanto nós desconhecemos desse poder? E quanto nós usamos esse poder não a nosso favor, mas contra a nossa. a partir da nossa atitude mental, por isso, o desenvolvimento de uma postura, de uma visão de vida diferente, do ponto de vista espiritual, sair da questão limitada do material, do que é temporário, do que não é duradouro, para uma visão em que tudo está à minha disposição, existe um universo à minha disposição, uma substância espiritual só esperando que eu imprima o molde daquilo que eu desejo para que manifeste aqui. É claro que existe ação nossa no sentido de fazer essa substância manifestar aqui agora, aquilo que eu desejo, mas isso nós vamos ver ao longo do estudo. E a única carência é a carência de utilizar esse poder, porque esse poder, essa provisão é infinita. Então, podemos fazer isso através, manifestamos na forma, no pensamento, através do pensamento e da palavra. É isso que nós estamos comunicando a todo momento ao universo, através dos nossos pensamentos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos e das nossas atitudes no dia a dia, nós estamos comunicando, estamos dando poder ao universo de realizar e manifestar aqui agora o resultado disso, compatível com os meus pensamentos e com as minhas palavras. E aí a gente pode parar e pensar, né? O que eu estou emanando para esse universo? Que tipo de pensamento eu mantenho ao longo do meu dia? Que tipo de palavras eu uso, utilizo durante o dia? Que tipo de mensagens eu estou escutando durante o meu dia? O que que eu estou realmente internalizando daquilo que está ao meu redor de sugestionamento negativo? Então, essa é a reflexão para que a gente possa entender como orientar essa sabedoria espiritual para fazer o ponto primordial está aqui, né? Através da seleção dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Então, nós podemos concluir e ele diz aqui bem no início do capítulo que o homem consegue mover ao seu bel prazer o mundo fenomênico. todos os fenômenos são manifestação da mente. Na verdade da vida, volume 24, tem um capítulo que o mestre fala sobre o autossugestionamento, que é sobre o poder da palavra, e ele fala exatamente isso. Todas as questões que nós temos na nossa vida são manifestação da nossa mente. Isso é ruim ou é bom saber isso, conhecer essa verdade, né? Por um lado, você pode achar ou eu posso achar que não é bem assim e que eu não tenho todo esse poder, mas por outro, né? E que eu não mereço ter o que eu tenho hoje manifestado na minha vida, né? Mas é exatamente a reflexão é pra que a gente mude, comece a olhar, ou observar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, e ver que semente nós estamos plantando pra que a gente possa estar recebendo esses resultados. E é exatamente o que o mestre fala, na verdade, da Vida 24, ele fala sobre isso, né? Que de acordo com aquilo que plantamos é que nós temos a colheta. Você não colhe algo, se você plantou chuchu, você não vai colher pimentão, né? Você vai colher na mesma direção que você emanou, que você exercitou a sua horta ali, né? Você vai receber exatamente isso. Então, ele acaba, ele diz novamente pra nós, né? O homem consegue, com isso tudo que a gente já viu até agora, que foi muito pouca coisa, né? A gente pode afirmar que o homem consegue mover a seu bel prazer o mundo fenomênico. E aí a gente aprende na Seition E que a gente deve puxar a responsabilidade das coisas que nos acontecem pras nossas mãos. A princípio, parece algo duro, parece que não é bem assim, eu não tenho responsabilidade por tudo que acontece na minha vida. Mas o pensamento, a palavra, as atitudes, quem emana sou eu. Quem realiza sou eu. Eu que emano pro universo. Então, o prestar atenção, prestar atenção, ficar atento, orar e vigiar, já dizia Jesus Cristo, né? No sentido de que começar a observar o que que eu tenho de colheta hoje na minha vida. E a partir daí, destaca desloca, tira do seu do seu ângulo aquilo que você não quer ver concretizado, que não não contribui com a manifestação da sua natureza divina de filho de Deus, que é isso, que é a missão da Seition E, nos mostrar isso, nos mostrar que somos filhos de Deus, herder de Deus, né? E possuidor de possibilidade infinita. Mas, precisamos exercitar isso na nossa prática diária, emanando, contribuindo com este poder que controla o universo e que tudo dá forma. Então, como é que isso, né? O homem consegue mover o seu belo prazer, o mundo fenomênico, e todos os fenômenos são manifestação na mente. Estava falando que às vezes puxar pra nossas mãos a realidade de que puxar pras nossas mãos a nossa responsabilidade, né? Então, é que isso às vezes se torna difícil. Só que é libertador. Porque, enquanto você tem a sua vida, eu tenho a minha vida na mão de outras, de circunstâncias, de pessoas, de condições, eu não saio do lugar. Quando eu digo puxo pra minha responsabilidade, né? Começo a fazer uma seleção dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas atitudes, eu passo a mudar concretamente a direção da minha vida e mudar a minha postura mental e abrir pra todas as maravilhas do mundo de Deus, né? Mas como é que isso acontece aqui, diz o mestre Massaharo, né? Então, ele diz que a origem de todos os fenômenos como a gente já viu está na mente do universo. Na mente do universo contém todas, todas as ideias. O universo está pleno, recheado de ideias e que se revelam através dos pensamentos e das palavras. Ou seja, o homem cria o pensamento, mas o pensamento move o mundo. Como é que ele move o mundo? Através da impressão que ele, através das palavras de fé que ele deita sobre essa substância espiritual. Através do molde que ele oferece a esse universo. Todas as ideias do mundo de Deus estão aí disponíveis pra nós. Se eu sintonizar, e a gente vai ver mais pra frente um pouquinho, se eu sintonizar com essas ideias do mundo de Deus, né? eu movo o mundo. Eu movo o meu mundo na direção que eu desejo. E aqui, na sequência, na página 26, o mestre fala sobre, ainda na página 25, ele fala que há duas faces da mente, a gente precisa compreender isso muito bem. Essa é a base do ensinamento da Seich Nuiê. Ou seja, é um dos pilares. O primeiro pilar do ensinamento da Seich Nuiê é só existe Deus e o que Deus criou. Então, essa substância que paira aí no universo e que tudo e tudo pode fazer surgir, essa é a grande realidade. O segundo ponto é que o ambiente, tudo que me rodeia é manifestação da minha mente. E aí, ele diz, então, logo aqui embaixo, no final do parágrafo, ele diz assim, que existem duas faces da mente e a gente precisa ter isso muito claro. A real, a face da minha mente real, que é a mente de Deus, onde tudo, tudo já existe. Perfeito, harmonioso, próspero, cheio de sabedoria, tudo isso é a mente de Deus, a nossa mente real. É a mente que está, que comanda a minha vida, na verdade. Existe uma mente que é a mente fenomênica, a outra face é uma face de uma mesma moeda. Então, existe a mente fenomênica, que é a outra face e é essa fenomênica é a mente de expressão. Então, ele expressa aquilo que eu consigo manifestar dessa minha mente real aqui e agora. Por isso, se eu utilizar o poder que nós estávamos falando, que ajuda a controlar e regular esse universo, se nós utilizarmos isso na nossa mente, cada dia mais, degrau por degrau, nós vamos manifestando a nossa mente, a nossa mente real. E aqui, na verdade, deve ter algo bem claro a respeito disso, para que a gente tire essa dúvida, porque a minha mente, a minha mente real, a minha mente fenomênica, o problema é a minha mente fenomênica, que se ilude, que não reflete a minha imagem verdadeira. Então, olha bem o que o mestre Massahari nos diz, na verdade, a vida 38, no meu, é na página 130. Ele diz assim, o eu espiritual, que é o eu real, o eu que não cai em ilusão, é o único eu, não há outro eu. O eu que está em ilusão, o eu que está doente, isso não existe, não há dois eu, só há um único, o eu saudável. Então, não existe o eu que está doente, o eu que é na mente verdadeira, é um eu saudável. Eu sou eternamente saudável. Deus não criou outro eu, é uma expressão que por não estar vivenciando essa realidade perfeita na sua intensidade, porque isso vai se manifestando gradualmente ao longo do meu exercício de ensaio e erro, que a gente vai ver agora a partir de um exemplo que o professor Massahari nos dá aqui, e que, então, me permite muitas vezes não trilhar o caminho da perfeição, da saúde, da alegria, da harmonia, da prosperidade. E aí ele diz, Deus não criou outro eu, o espírito é aquele que é saudável, não cai em ilusão. Então, ele considera que, na chave da profissão infinita, ele considera o seguinte, o eu da imagem verdadeira é o eu que sabe tudo, ele é onipotente, ele é onisciente. E o eu da expressão, ele vai manifestando que vive nessa dimensão, que age nessa dimensão dos cinco sentidos, ele vai manifestando gradativamente esse aspecto que é temporário, tanto que ele vai alterando a partir do momento em que eu deito palavras de fé, palavras compatíveis eu com a minha imagem real, com esse único eu que existe, e eu vou trabalhando isso, alterando a minha consciência, expandindo a minha consciência, eu vou dando forma a ele, mas hoje, aqui e agora, eu expresso um percentual disso, porque não expressamos sempre, ou não expressamos a totalidade dele num determinado momento, então, muitas vezes, parece que esse eu, parece que ele está em ilusão, mas esse aspecto é temporário dessa mente fenomênica, e aí ele traz para nós aqui, para que a gente entenda, um exemplo sobre a questão matemática, então ele diz que as respostas corretas já exigem para as questões matemáticas, mas para solucionar as questões aqui no mundo fenomênico, a gente utiliza fórmulas, para chegar ao resultado, e muitas vezes nós aplicamos a fórmula e erramos o resultado, então muitas vezes nessa caminhada de manifestação da minha mente real, do meu eu verdadeiro, da minha natureza divina, que é perfeita, que é próspera, muitas vezes por aquilo que a gente já estudou, por plantar sementes que não nos levaram a uma direção correta, nós acabamos fracassando naquela nossa manifestação, e aí o que, qual é, ou quando é que a gente, quando a gente erra um cálculo matemático, o que a gente faz? Apaga tudo, começa tudo de novo até encontrar o resultado, o resultado correto, né? E da mesma forma, esse é o nosso exercício, né? Então você pode pensar, ah, mas é inútil, a gente, é perda de tempo, você faz algo e você não tem o resultado, você estuda um monte, depois vê que você errou, que você fracassou, você implementa um negócio, implementa uma carreira, e depois você vê, em determinado momento, que você teve alguma situação que não houve êxito nesse caminhar, né? E aí, ele traz para nós uma questão extremamente importante, né? Na Sei Tion No Ye, a gente entende, né? E a gente, é, professa que todas as dificuldades, elas nada mais são que grande aprendizagem para a nossa vida, né? E ele diz também para nós que, na chave da provisão infinita, na página 26, ele diz, as dificuldades nos aperfeiçoam, fracasso é um passo dado na direção da realização do nosso objetivo, ou seja, é algo que você fez, não deu certo, e você, então, direciona e busca outro caminho para seguir a sua jornada de manifestação da sua imagem verdadeira. Então, isso é muito importante que a gente tenha com muita clareza, muita clareza, é, essa questão do que é a mente verdadeira, né? É a mente da imagem verdadeira, da nossa imagem perfeita. Isso é o que cada um de nós é. Somos herdeiros de todas as virtudes de Deus. Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é vida perfeita, Deus é alegria, Deus é provisão, e Deus é harmonia. Cada um de nós, na sua essência, traz isso como herdeiro de filhos de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso, por isso, a nossa vida é uma vida plena, na nossa essência. mas nós vamos manifestando, então, gradativamente, essa nossa essência divina, essa nossa perfeição, aqui e agora, né? Através de, da visão de vida, da visão de mundo, da visão de homem, que nós vamos adotando. Por isso, a mudança de postura mental é fundamental para que a gente alcance essa compreensão desse modo de vida, em que tudo já nos é possível, tudo já está ao nosso alcance e tudo está nas nossas mãos. Para isso, nós precisamos acreditar e a gente vai ver agora, em seguida, o que ele diz. O que rege, então, se todos os, se todo, ele disse para nós antes, né? Que todos os, os, os fenômenos são manifestação da mente, né? como, o que que rege, então, o desenvolvimento desses fenômenos da nossa vida. E aí, ele traz a lei mental que diz, manifesta-se aquilo que eu reconheço. Ou seja, nesta dimensão vivemos, né? Segundo a observância das leis mentais. Aquilo que eu reconheço manifesta. Semelhante atrás, semelhante, né? Ou, a lei de causa e efeito, né? Então, essas leis regulam a nossa vida no sentido de mostrar o caminho correto de seguir o desenvolvimento desse nosso evoluir infinito. Quanto mais eu conhecer, quanto mais eu compreender e quanto mais eu aplicar corretamente essa lei de manifesta-se aquilo que eu, que é reconhecido, né? mais nós alcançaremos os resultados que nós desejamos. Isso é fundamental e esse é o nosso exercício. Por isso que plantando boas sementes nós vamos colher bons frutos. Plantando boas palavras, lembra lá no começo que a gente se deitarmos fé sobre a substância espiritual, nós podemos sorver dela tudo tudo o que é de melhor, a prosperidade verdadeira, a provisão infinita, né? A felicidade, a alegria, tudo mais. Mas precisamos utilizar a lei mental para reconhecer reconhecer isto, essa nossa natureza divina e a partir disso, então, fazer com que isso saia, extraia de dentro de nós e venha manifestar aqui e agora concretamente nas nossas questões de vida aqui no mundo do fenômeno. e aí ele fala que essa face da mente de Deus manifesta-se aquilo que é reconhecido, essa face dessa lei é a sabedoria e a sabedoria é a ideia são as ideias que nos vem através da nossa vibração, da nossa percepção, da nossa abertura do nosso relacionamento com essa substância espiritual que faz com que o nosso mundo, nossos negócios, a nossa carreira siga um fluir de prosperidade, de alegria e de verdadeira riqueza no sentido espiritual da palavra, né? Então, toda ideia ela é expressa, né? Pela soma da sabedoria e do amor, é como algo que é o polo positivo e o polo negativo, polo negativo e positivo, a sabedoria e o amor que faz com que surjam, manifeste as coisas maravilhosas na nossa vida. A sabedoria é a ideia, o amor é a dimensão do ser vir. Então, toda ideia, o que rege então o desenvolvimento do fenômeno é a sabedoria que traduz através da ideia que nós recebemos desse universo que é repleto de ideias, essa sintonia com as ideias do mundo de Deus para que nós possamos manifestar como filhos de Deus o nosso amor como uma única vida. Aqui, a nível fenomênico, somos seres separados, mas espiritualmente somos uma unidade. E quanto mais eu manifestar o amor nas minhas atitudes, nas minhas ações, nos meus empreendimentos, na minha carreira, não tem como não alcançar a realização de tudo aquilo que você deseja, porque nós recebemos os nossos talentos, recebemos todas as nossas bênçãos com esse objetivo de trabalharmos com essa finalidade de servir o outro. Quando existe esse sentimento de amor, não tem como você não sintonizar com ideias maravilhosas que vão fazer você alcançar o sucesso e vão fazer dar frutos maravilhosos na sua vida. Então, o amor e a sabedoria juntos nos vão a aplicação dessa sabedoria espiritual que orienta a riqueza, que é essa a ideia do mundo de Deus que vem para que nós possamos servir ao maior número possível de pessoas é que vai fazer com que alavanque todas as coisas maravilhosas que abram todos os tesouros do reino dos céus para você e para todas as pessoas. Basta a gente parar um pouquinho e só pensar. Você tem uma grande ideia. Você recebeu porque tudo começa na nossa mente. A gente já viu. Antes do seu negócio, das suas conquistas estarem na sua vida que informa, elas tiveram primeiro na sua mente através de ideias. A ideia surgiu, você implementou e hoje está aí o seu empreendimento, hoje está aí a sua carreira, hoje está aí a sua vida, hoje está aí todas as coisas que você ousou acreditar que podia. Deitou fé sobre a substância e ela através da ideia você manifestou e concretizou aqui e agora. Através da sua ação, do seu trabalho, do seu exercício de desenvolver, de manifestar sua capacidade infinita. E se isso é direcionado, toda essa sua conquista, toda a sua manifestação direcionada, pautada no amor de ser útil ao maior número possível de pessoas, não tenha dúvida nenhuma que essa ideia, esse empreendimento, essa sua carreira, essa sua vida, ela vai dar certo e vai alcançar a verdadeira e duradoura prosperidade. Porque o sentimento que move é o amor. Tá certo? Bom, então, o mestre fala que se nós esquecermos do princípio da sabedoria e do amor e aí vem o cuidado com o nosso ego, né? Não, aí eu recebi uma ideia, essa ideia é maravilhosa, eu vou construir algo maravilhoso, mas não me importa se isso vai impactar alguém, não importa se eu vou tirar de alguém, não importa se é um desejo egoísta, né? Nisso, nesse empreendimento, Deus não vai estar contigo, porque Deus é amor. Onde você vibrar no amor e no sentido de servir ao maior número possível de pessoas, sucesso com certeza. Então ele diz, nós temos, esquecendo da sabedoria e do amor, nós temos algo fácil, diferente do protótipo, ou seja, do modelo original, que é estar aqui para manifestar a nossa capacidade infinita e servir cada vez mais, né? Então, todo o esforço que nós fizermos, nós não vamos ter como resposta a prosperidade permanente e nem uma felicidade estável. Lembra que nós estamos num processo de manifestação da nossa imagem verdadeira e trabalhar a ideia, né? Ou seja, a sabedoria voltada para que sejamos úteis ao maior número possível de pessoas, né? É a garantia de uma prosperidade permanente e de uma felicidade estável. Este é o modelo da nossa natureza divina, esse é o modelo protótipo da mente de Deus. E se vibrarmos na mesma sintonia da mente de Deus, manifestaremos todas as maravilhas do mundo de Deus aqui e agora em forma, né? e aí ele traz para nós na sequência como então manifestar essa sabedoria e esse amor divinos? E o mestre nos diz, nos responde, né? Que o único meio para aprofundar, o único meio para manifestar a sabedoria e esse amor divino é aprofundar a fé através da oração. E aí a gente pensa um pouquinho, o que que é fé? O que que entendemos? O que que o mestre nos fala, né? O que que Jesus Cristo quis dizer? Seja-te feito conforme a tua fé. Ele não falou? É assim, seja-te feito conforme a tua fé. Que tamanho é a sua fé? E olha, o que ele diz aqui, né? No livro A Chave da Provisão Infinita, ele traz para nós que fé é uma força mental absoluta ligada à força que forma todos os fenômenos. Lembra? Se deitarmos palavras de fé, ou seja, se unirmos a nossa força mental absoluta, a força de Deus, todas as coisas, todas as coisas, né? Se formam aqui, aqui agora, conforme o nosso desejo. E ele diz também que fé é tudo o que está invisível, mas consideramos como existentes, ou seja, o único meio para eu manifestar a sabedoria e o amor é aprofundar a fé, ou seja, sintonizar com a ideia do mundo de Deus, criar mentalmente aquilo que eu vejo, que eu desejo ver manifestado na minha vida de provisão infinita, de vida perfeita, de sabedoria, de amor. Então, se eu criar o protótipo na minha mente daquilo que eu quero ver manifestado, mesmo ainda considerando que não existe aqui manifestado na forma, não posso pegar, mas no mundo da mente no mundo de Deus já está concedido esse meu desejo, se esse desejo, se essa ideia vier para manifestar o amor, para ser útil ao maior número possível de pessoas. Então, unindo essas duas forças, através da oração, a gente entra em sintonia com o mundo de Deus para captar as ideias, para concretizar na mente a ideia daquilo que eu, do meu objetivo, do meu projeto, do meu plano de vida, e eu consigo delinear mesmo ele não existindo, sendo ainda na dimensão invisível, mas se eu acredito 100% que ele já está realizado, é só uma questão de tempo para manifestar aqui e agora. Assim sendo, para que nós possamos obter a verdadeira provisão, dois pontos são fundamentais. Primeiro, nós precisamos tornar nossa a mente de Deus, ou seja, estar em sintonia através da oração a essa mente verdadeira, esse eu verdadeiro, esse mundo real, o reino de Deus, onde tudo já existe, onde tudo já me foi dado, eu estou ligado, a certeza de eu estar ligado à fonte da provisão infinita que é Deus. Esse é o primeiro ponto para nós realmente alcançarmos a verdadeira provisão, uma provisão infinita, e o segundo é nos conscientizarmos que existe essa substância que preenche o universo e que eu sou possuidor da fonte, eu sou uma porta de saída da provisão infinita desse mundo de Deus e que eu posso a partir daquilo que eu vivencio aqui em termos de reconhecer isso como uma existência real, tudo isso que é substância espiritual preenche o universo, que nós possuímos e que somos a porta de saída dessa fonte dessa provisão ilimitada, então desta forma nós podemos realmente manifestar, fazer manifestar todas as maravilhas do mundo do mundo de Deus a provisão infinita a prosperidade aqui e agora e a fórmula é simples falando de uma outra de um outro prisma a forma é simples Deus oferece as ideias nós aplicamos as leis as leis mentais reconhecendo que aquilo que eu reconheço manifesta que aquilo é algo concreto que já existe na minha mente e que eu só preciso fazer manifestar em forma e aí dessa forma manifesta-se tudo aquilo que existe ao meu redor e tudo que nós construímos até hoje nós construímos dentro desse seguindo esses passos primeiro nós Deus nos oferece a ideia nós sintonizamos através da oração e aí a gente tem uma ferramenta maravilhosa para fazermos isso que é a meditação Shinso Khan e a meditação Shinso Khan para quem não conhece ela é uma meditação em que nós fechamos os olhos físicos nos voltamos para o nosso Deus interior e contemplamos toda essa maravilha do mundo de Deus do reino de Deus que existe em nós que é ilimitado que é está à nossa disposição só que para isso vem a questão do reconhecimento que é o segundo passo que é aplicar a lei as leis mentais eu reconheço né aquilo que existe e eu passo a manifestar na nossa vida só só manifesta aquilo que eu reconheço você tem uma vida maravilhosa mas você só vê as dificuldades só vê aquilo que não que não que não deu certo aquilo que ainda não está no caminhar como você desejaria né se você só reconhece isso com certeza né virão mais e mais situações para você reconhecer que você está certo que você está certo nesse seu entendimento né então muito cuidado com aquilo que nós reconhecemos nós somos saudáveis se olhamos a manifestação e consideramos essa manifestação como uma uma existência verdadeira é isso que vai manifestar né eu sou alguém destinado o professor no livro aos que buscam prosperidade no prefácio ele diz o ser humano em essência o homem em essência é filho de Deus perfeito e maravilhoso é um ser perfeito e maravilhoso e está destinado não tem outro caminho não tem outra direção não é mais ou menos ele está destinado a manifestar a prosperidade e a felicidade na sua vida então e aqui está o mestre nos traz essa fórmula simples né simples Deus oferece a ideia eu capto a ideia eu sintonizo com a ideia através da oração da meditação Shinsokan que é uma ferramenta para que a gente possa sentir conscientizar e alcançar a convicção de quem realmente nós somos expandindo a nossa consciência para que a gente possa manifestar cada vez mais maravilhas aqui na nossa dimensão maravilhas na forma maravilhas materiais como um resultado da minha riqueza espiritual da minha de tudo aquilo que eu reconheço que eu sou verdadeiramente e que eu possuo verdadeiramente uma advertência ele nos faz né ele dá esses três pontos de aplicação né de como essa fórmula simples nós podemos manifestar todas as coisas boas aqui só que ele diz né não esqueça do esforço constante lembra quantas vezes nós tivemos que apagar uma conta lá que não deu certo tivemos que refazer de novo então o esforço precisa ser constante e não desistir com facilidade porque nós precisamos ter bem claro que aqui nós estamos num processo de construção de manifestação da nossa imagem verdadeira então muitas vezes muitas vezes não sempre o caminhar é uma construção lembra que eu falei da questão do fracasso que é uma grande oportunidade de aprender de de é de fortalecer o nosso caráter de direcionar o nosso destino né então nós precisamos saber que o grande ganho no processo todo é o caminhar na construção porque entre a ideia e a concretização aqui né de algo material existe um caminhar existe um processo de atitudes e ações que precisam ser desenvolvidos e é nesse caminhar nessa construção que nós vamos forjando o nosso caráter o nosso destino a nossa a nossa consciência cada vez maior de filho de Deus né então é esse exercício que nós estamos fazendo né bom e aí nós podemos pensar assim tudo bem tudo isso a gente já estudou mas eu queria saber assim ó como que na prática eu posso fazer isso que 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 atitudes eu devo eu devo desenvolver né no meu dia a dia como eu mudar isso como eu tornar isso algo corriqueiro na minha vida né como eu me posicionar diante como eu agir diante de uma situação desafiadora de um problema que apareça que a gente fala que é desafio né porque os problemas realmente eles vieram pra nos desafiar e fazer com que a gente ultrapasse essa questão não é pra nos derrubar não é pra nos nos tornar mais fracos muito pelo contrário né o fato de eu exercitar a cada dia mais a minha capacidade infinita buscando o caminho do desenvolver do desenvolver da minha vida né o professor toco risa nesse todos podem ter sucesso ele fala isso né que o sucesso é o desenvolvimento constante da nossa vida né então toda experiência valiosa experiências que deram certo sim são valiosas mas experiências que não deram certo também nos trazem grande aprendizado né então como revelar na prática as ideias que eu recebo por intuição ou por inspiração ou às vezes através de um sonho às vezes através de uma de uma uma ideia né dada por alguém como é que eu posso né então na prática solucionar os problemas que me fazem que vão me levar à prosperidade e aí o mestre nos traz aqui na chave da provisão infinita ele nos diz primeiro ponto nós precisamos serenar a nossa mente consciente e numa mente atribulada numa mente em desarmonia numa mente no estado mental de tensão não consegue receber fazer fluir nenhuma ideia que seja uma ideia positiva que seja uma ideia do mundo de Deus né então o mestre mas raro ele nos diz serene a mente a mente consciente porque a mente consciente é a porta de entrada das ideias tem algo que você não consegue resolver que está é é você está ali em cima da situação tentando resolver o problema e você não consegue tem um dos livros do mestre que ele fala né solte solte ali seu problema vai dar uma volta dá uma arejada na cabeça muda o foco ele até diz né tire um cochilo pra você desintonizar daquela daquela visão que quer encontrar uma solução sem que a mente esteja serena é suficiente pra receber essa visão né então é então faça serene a mente né conexe-se com a mente da super consciência que é a mente de Deus na estrutura da mente a gente pode dizer né que existe o consciente existe o inconsciente o subconsciente existe ligado a mente inconsciente existe a super consciência que é a mente de Deus então a nossa mente ela está ligada à mente de Deus muitas vezes por nós queremos conduzir todo o processo com a nossa força física com a nossa força intelectual mas não conseguimos fazer é a sintonia com esse mundo de Deus pra receber as ideias e pra revelar aqui e agora essas ideias do mundo de Deus né então por isso serenar a mente é importante é isso que nós fazemos na meditação Shinsokan fechamos os olhos dos cinco sentidos nos voltamos para o mundo de Deus e neste nesse fluir da meditação né nós vamos é é entrando adentrando no mundo de Deus e dali nós vamos recebendo a ideia nós vamos nós vamos fazendo fluir esse mundo de Deus aqui e agora né muitas vezes durante a meditação você não recebe a ideia mas você está é visualizando o mundo de Deus você está contemplando o mundo de Deus e nesse mundo a ideia já existe então é e muitas vezes você termina a meditação eu fazer qualquer atividade do seu dia e vem a intuição e você diz é o caminho é esse se esse caminho for manifestar o amor ou seja servir ao maior número possível de pessoas fazer o bem trazer alegria trazer conforto ao maior número de pessoas siga em frente com certeza esse seu objetivo essa sua ideia ela vai chegar ao sucesso certo bom e e aí no livro todos podem ter sucesso na página 125 tá do professor Tokuiz ele fala assim seja qual for a situação atual a força matriz opa desculpa a força motriz né que gera milagre ou seja a força que gera milagre independente de qualquer situação é ter a convicção de que já recebeu aquilo que busca no mundo da imagem verdadeira já existe concretizado o seu projeto a sua ideia o seu aquilo que você almeja ver concretizar que você já recebeu aquilo que busca agradecer com entusiasmo acreditando com toda a sua fé reconhecendo com toda a sua fé que ela já existe e que ela já está manifestada concretamente ela precisa só um tempo para se manifestar aqui e agora né e então agradecer entusiasticamente por isso e se alegrar então neste livro a imaginação criadora do Royal Jim Davis ele ele nos ensina como trabalhar essa questão da imaginação criadora como criar os quadros mentais de visualização daquilo que nós almejamos dos nossos projetos das nossas ideias já fazer isso que o professor diz né é a convicção de que já recebeu aquilo que busca aquilo que ainda está invisível mas para você na sua mente já é uma realidade tanto é que você agradece com entusiasmo e se sente alegria de ver essa sua essa sua seu projeto concretizado e no abrindo o canal da provisão infinita na página 45 né o professor Massaharo diz quando a pessoa se harmoniza com todas as coisas do céu e da terra as graças chegam naturalmente tudo brota num ambiente de harmonia alegria lembra que o professor Tocco Rissa falou do entusiasmo e da alegria de manifestar alegria né quando você contempla o mundo de Deus esse mundo onde existe já concretizado o mundo das ideias o seu o seu projeto o seu o seu o seu plano né a sua a sua conquista né aquilo que você deseja conquistar e realizar aqui na forma né se ele já existe lá então o sentimento de alegria vai trazer gerar a gratidão sentimento de gratidão o sentimento de gratidão agradecer o que agradecer a fonte de Deus que tudo coloca a sua disposição que muitas vezes a carência está na nossa utilização né faça o mestre fala sonhe grande né realize grandes é mova grandes sonhos né concretize anividamente grandes sonhos e manifeste aqui agora né aqui no mundo do concreto esse seu sonho grandioso com certeza ele trará satisfação alegria e vai servir a muitas pessoas e como o ensejo é esse né você terá um sucesso verdadeiro uma felicidade verdadeira né então é precisamos esse é um ponto e um ponto extremamente importante é utilizar o poder da palavra poder da palavra faz concretizar todas as coisas na nossa vida aquilo que eu falo aquilo que eu penso as minhas atitudes estão oferecendo o molde a essa substância do universo e essa substância do universo nos trará nos trará com extrema eficiência tudo aquilo que eu desejar o que nós estamos desejando o que nós estamos através do pensamento da palavra das nossas atitudes solicitando ao universo agora é a hora faça o seu projeto de vida e aí eu quero deixar aqui um convite nós estamos com o o ciclo de estudo da prosperidade que é uma atividade da Sei Tchonoye aí em mais de quase 40 localidades procure entre no site da Sei Tchonoye lá nos empresários pesquise perto da sua da sua onde você reside onde existe um e o ciclo de sonho onde está acontecendo um e o ciclo de estudos da prosperidade já começamos ele é virtual é tivemos o início já em abril a parte virtual e a parte presencial estamos é iniciando agora a partir do segundo semestre procure um o ciclo desenvolva todos esses conceitos tudo isso que nós estudamos de uma forma sistemática de uma forma mais assídua de uma forma de estudo mais completo e transforme a sua vida e tenha um sucesso que você almeja porque quando eu mudo o mundo muda e nós precisamos que esse mundo seja repleto cada vez mais de felicidade de prosperidade de saúde de alegria de sabedoria e de vida palpitante para que a gente se torne cada vez mais filhos de Deus não se torne mas cada vez a gente viva o filho de Deus que cada um de nós é agradeço profundamente o amor de cada um de vocês de ter acompanhado essa atividade e desejo sucesso e prosperidade a todos vocês sucesso e prosperidade permanente e usem e abusem da substância desse poder vamos todos nós usar utilizar esse poder magnífico que esse universo nos proporciona e vamos imprimir tudo aquilo que nós desejamos ver realizado você pode todos nós pudermos muito obrigada muito obrigada as academias de treinamento espiritual da Sei-Chanoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina onde as pessoas participam de eventos que duram de dois a dez dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas são ambientes propícios procurados por pessoas que buscam respostas soluções de problemas e encontro com a paz e o equilíbrio interior as academias possuem infraestrutura adequada para estudos palestras orações práticas espirituais e atividades de oferenda de trabalho portanto esperamos por você nos seminários de uma das sete academias da Sei-Chanoye espalhadas pelo Brasil nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar o seu destino para melhor realizamos atividades para todas as idades seminários específicos para criança juvenis jovens mulheres homens empresários profissionais liberais e seminários gerais academia de treinamento espiritual da Sei-Chanoye concretizando a paz e construindo o paraíso neste mundo terreno venha se tornar o protagonista da sua própria história da sei-Chanoye Legenda Adriana Zanotto